Música Você aprende no Saber Direito desta semana sobre o direito de família. O advogado especialista no tema, Robinson Neves, te apresenta as novidades da matéria. Fala sobre aliação parental, guarda, alimentos e muito mais. Tudo isso agora no Saber Direito. Pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Robinson Neves Filho, sou advogado de direito de família há 30 anos e fui convidado e com muita honra venho à presença de todos vocês para buscar atualizar e apresentar em nosso curso de cinco aulas os temas atuais de direito de família, em que vamos procurar demonstrar a proximidade que o direito de família ganhou, depois da Constituição de 1988, à nossa sociedade, ao nosso convívio, às nossas dificuldades e problemas dos relacionamentos familiares. Nessa primeira aula, vamos tentar abordar a demonstração e a tradução, vamos dizer assim, do que a Constituição de 1988 fez no vetor do direito de família, no sentido de transformar a sua principal função em atender ao afeto. nós tínhamos até 1988 toda uma legislação voltada especialmente para atender o interesse patrimonial, individual de cada pessoa dentro do direito de família. A proteção toda ela buscada pela lei era naquilo que se referia a coisa muito mais material. O afeto parecia então muito esquecido. A partir de 1988, o vetor mudou completamente. Saiu da pessoa, saiu dos bens, saiu de toda a estrutura patrimonial de uma família para adentrar no campo puramente afetivo. Ou seja, hoje, o que importa para o direito de família é a afetividade. Não importa que existam regras dogmáticas que fossem ou regras super rigorosas sobre as constituições de família, por exemplo, como se tinha antigamente, só se admitia a família em determinada situação, mas hoje se admite como sendo família vários outros tipos de relacionamentos. Então, portanto, a ideia é trazer para vocês que depois dessa mudança, que já está estabelecida, vários temas começaram a surgir, como, por exemplo, os temas que nos parecem importantes de serem destacados logo nessa primeira aula. O que é? Principalmente, a questão das guardas única e compartilhada, que vieram também como um instrumento super importante dessa afetividade. e a diferença entre o que há nas guardas, na guarda compartilhada e na guarda única e também no regime de convivência. Por que direto a esse assunto? O assunto nos traz uma enormidade de conflitos no direito de família, nos fóruns de família, nos fóruns de todas as cidades, no sentido de que as pessoas têm confundido enormemente, depois de toda essa modificação, o que é uma guarda compartilhada e o que é o regime de convivência que se estabelece após o divórcio. Muito bem, é muito claro o Código Civil quando ele define o que acontece com o casal, que passa a ser ex-casal, depois do divórcio. A única instituição do direito de família que não possui modificação quando o ex-casal possui filhos é a convivência entre os pais e os filhos. Essa não é dirimida, essa não é destruída, essa não é terminada pelo divórcio. Todos nós sabemos que todo casal que se separa, que hoje se divorcia, que é o termo mais certo, não vai perder a convivência com seus filhos, vai permanecer com convivência com seus filhos. Isso não quer dizer que a guarda tenha que ser a compartilhada ou a guarda única. Mesmo na guarda única, mesmo na guarda única, que eu já vou entrar nisso para explicar que ela está praticamente em extinção, a guarda única, ela pode definir uma convivência, muitas vezes, maior do que tem guarda compartilhada. Então, por exemplo, muitas vezes se define que a mãe terá a guarda única. Como era comum no Brasil, principalmente até nos últimos 15 anos atrás, praticamente não se discutia. Era a guarda única da mãe. Muito bem, isso não quer dizer que a convivência com o pai tivesse diminuída ou aumentada. Não, muitas vezes tinha-se situações em que havia muito mais convivência com a guarda única do que com a guarda compartilhada. Então, são os institutos, que eu quero dizer o seguinte, são institutos do direito de família que andam juntos, mas não se misturam, eles não se misturam. A guarda é uma situação em que os pais permanecem com ela, mesmo depois do divórcio, no sentido de que possuem, para sempre, ou pelo menos até os 18 anos da maioridade, da idade da criança, permanecem nesse período, para sempre, quer dizer, nesse período, com a responsabilidade de manutenção das crianças, com a responsabilidade de educar as crianças, com a responsabilidade de manter seguras as crianças, com a responsabilidade de cuidar da saúde das crianças, com a responsabilidade de definir os melhores caminhos para aquela criança. Toda criança é formada, isso é importante entender, daí a importância da guarda compartilhada na nossa legislação, formada por dois, duas referências, a do pai e a da mãe. Nessa formação, não pode faltar uma das duas. E aí vem a convivência, aí que vem a convivência, aí que vem o regime de convivência, exatamente para definir como será esse passar de referência. Só com a convivência é possível se manter esse tipo de estrutura psíquica, ou seja, de formação psíquica da criança. E como se trata de evidentes necessidades de se cuidar do que a criança precisa na sua formação, não há dúvida da importância da guarda compartilhada na nossa legislação, da importância de se diferenciar guarda e regime de convivência, e a grande importância anterior, que foi a Constituição de 1988, que trouxe o afeto como o principal objeto, ou a principal base, melhor dizer assim, a principal base, a principal estrutura de toda a convivência familiar, e toda a formação familiar, e toda a construção familiar, seja ela mesmo depois do divórcio, não se deixa de existir uma família propriamente dita, apesar da separação, apesar do divórcio, os filhos têm pai e mãe como família, não vão deixar de ter nunca. Então, por isso, tanto a guarda compartilhada, como o regime de convivência, precisam ser bem entendidos. Na prática, vamos dizer assim, fixou-se a guarda compartilhada. Resultado, pai e mãe, de forma igual, absolutamente igual, continuam a ter a responsabilidade sobre educação, fiscalização, alimentação, cuidados com a saúde, definição da escola, religião, tudo isso passa a constituir aquilo sobre o que a guarda compartilhada exige, exige dos pais que permaneçam fazendo essa definição na vida dos filhos. Afinal de contas, não deixou de ser pai, não deixou de ser mãe, deixou de ser marido e mulher, não é? Ou deixou de ser um casal com um relacionamento de casamento. Então, seja união estável, seja casamento, se separou, a hipótese é a mesma, continua a mesma questão desde que tenham filhos. sejam casais do mesmo sexo, ou sejam casais que não sejam do mesmo sexo, não tem problema, os dois institutos servem para ambas as hipóteses, para todas as hipóteses. Muito bem, trazendo então para aquela questão que a gente estava discutindo, da importância da guarda e da importância do regime de convivência, a gente foi buscar uma demonstração muito importante dos resultados, vamos dizer assim, de quando veio a lei da guarda compartilhada e, principalmente, quando se começou a entender nos fóruns a diferença entre guarda e convivência. Muito bem, então, na prática, como a gente estava falando, existem convivências de vários tipos, vários tipos. Então, pode-se haver até convivência de uma semana na casa do pai, uma semana na casa da mãe. E, nessa semana, por exemplo, tanto o pai como a mãe estão absolutamente obrigados a tratar a criança com todas as obrigações de pai, advindas da lei. A lei exige que pai e mãe não se abstenham, mantenham a criança. Evidentemente, já se chegou a uma conclusão, por isso que eu dei esse exemplo, de que essa alternância muito grande de tempo, uma semana lá, uma semana cá, 15 dias cá, 15 dias lá, a casa pai e mãe, não nos parece, não se chegou ainda a uma conclusão de que isso seja bom para o menor, seja bom para a criança. Eles estão entendendo, os psicólogos, os juízes, a jurisprudência, que uma alternância maior no dia a dia parece mais interessante, desde que não seja tanta alternância. Então, vamos ao exemplo de novo, da importância do regime de convivência junto com a guarda compartilhada. É interessante que a criança tenha, na semana, para não se afastar demais daquilo que seria o ideal de estar com pai e mãe, essas referências, ela tenha, na semana, um convívio tanto com o pai como com a mãe. Então, o que se tem estruturado normalmente? Ainda que se defina a guarda compartilhada, é preciso, num primeiro momento, definir qual seria a moradia ou a residência de referência da criança. Então, normalmente se põe, vamos supor, referência da casa do pai. Então, a criança tem para ela que ela tem uma moradia, ela tem um lugar onde ela diz, essa é a minha casa, ou é a do pai ou é a da mãe, mas vamos colocar como é a do pai. E passa a ser a casa da filha ou do filho, aquela residência. Muito bem. Durante a semana, é super importante, então, que se defina, por exemplo, uma noite, terça ou quarta-feira, a criança dorme com a mãe. Os outros dias, dorme na casa do pai. Normalmente, se coloca que aquele que não tem o lar de referência, vai buscar a criança na escola, leva para a sua casa, dorme com ela e entrega na escola de novo. Que é um aspecto muito interessante, para poder evitar o contato do ex-casal. Para não ter que ir na casa materna ou ir na casa paterna, entregar ou buscar. Porque também, sempre foi um local, um encontro de uma enormidade de conflitos que surgem nesse momento. Dada a situação, muitas vezes, beligerante ou extremamente dificultosa, com muita dificuldade, que há entre as relações posteriores ao divórcio. Mas, voltando para a situação, dorme-se, por exemplo, na noite daquele que não tem a casa como referência. E, em 15 em 15 dias, de sexta à segunda, se passa o final de semana com aquele que não teria o lar como referência. Então, por exemplo, no caso que a gente estava dando de exemplo, a mãe pegaria na escola sexta-feira, devolveria na segunda-feira. E mais uma noite durante a semana. Fora as possibilidades, por exemplo, sendo possível, através da combinação de um acordo, até de fixação em sentença também, no sentido de que pode-se buscar a criança na escola a determinado dia, mesmo que não seja um dia que vá pernoitar, pode-se buscar a criança em um determinado dia da semana para levar para o inglês, para levar para um esporte, para levar para uma situação dessa natureza. Agora, isso tudo foi se construindo, nessa última década, foi se construindo dessa forma, porque, antigamente, o que a gente via era o seguinte, guarda única, mãe, convivência, nem essa palavra era usada, mas se usava visitação. O código, infelizmente, ainda tem essa palavra no Código Civil. Mas, a referência é pai e mãe não visitam filho, nessa idade, pelo menos, até os 18 anos. Eles criam, eles criam os filhos, eles não estão visitando os filhos, estão convivendo, estão passando, estão formando a criança. Então, é super importante destacar que, antigamente, se tinha 15, 15 dias, final de semana, pega o sábado na casa da mãe, devolve o domingo na casa da mãe, ou ao contrário, e gerava, assim, uma enormidade de conflitos e uma distância muito longa. São 15 dias sem ver, são praticamente 15 dias, vir uma vez por mês, no final de semana. Num período em que, no final de semana, normalmente, não se está trabalhando, não se está na escola, é só diversão, ou, enfim, conforme a situação de cada família. Então, era uma convivência um pouco fora da realidade. É uma realidade pequena, em relação a todo o conteúdo de uma formação familiar, de uma formação de uma criança, como a gente está acostumado a dizer. Então, isso foi ficando para trás, ainda bem. Exatamente por isso que a convivência é um instituto que precisa ser destacado da guarda. A guarda não precisa gerar convivência, como a gente está falando. Pode ser que situações peculiares, a pessoa não possa ter tanta convivência, mas isso pode ser trabalhado, de forma que a criança possa compreender isso com mais tranquilidade, mesmo assim, não prejudicar a formação da criança. E assim vai. E aí, hoje, exatamente para poder definir que o regime de convivência é tão importante como qualquer outro, ele precisa ser destacado, ele precisa ser definido, ele precisa ser traduzido dessa maneira para poder, aí sim, as crianças estarem protegidas. E o casal, se tiver conflito ainda entre isso, que resolva conflitos menores. Ainda que para definir, por exemplo, uma escola, uma religião a seguir, uma coisa desse tipo, que se haja um conflito, o judiciário está aí para resolver. Isso já está bem arraigado em toda a nossa sociedade, inclusive no fórum. Posto tudo isso, vamos então ver se há alguma pergunta do nosso telespectador. Qual é a sua visão de guarda compartilhada? Olha, eu tenho que a guarda compartilhada é um dos instrumentos mais importantes dos últimos anos no direito de família. Ele veio de uma maneira muito intensa, houve uma participação muito forte da sociedade, definiu-se naquela época, junto ao Congresso Nacional, uma enormidade de discussões a respeito, houve uma enormidade de debates, foi muito interessante como a guarda compartilhada chegou, e ela chegou muito firme, muito firme. E a nossa jurisprudência a acolheu com muita facilidade, principalmente junto ao Superior Tribunal de Justiça. Logo, logo, o Superior Tribunal de Justiça trouxe precedentes importantes que geraram os esclarecimentos iniciais necessários, que até hoje prevalecem, e, portanto, a guarda compartilhada se transformou, no nosso sentir, naquilo que foi um marco, um divisor de água, um marco zero na situação da convivência, porque ela acaba gerando a convivência, como já expliquei, num instituto separado, e trouxe a necessidade imperiosa de que se entenda que mesmo depois de divorciado, a referência para a criança permanece a mesma, ou seja, ambos os pais. Mesmo que possuam enormes conflitos ainda, por força da guarda compartilhada, eles precisam superá-los, eles precisam se entender de alguma maneira, em benefício da criança. Então, me parece que a guarda compartilhada, não sem antes a Constituição de 1988, que trouxe, como repito, o afeto como objeto mais importante do direito de família, e em seguida a guarda compartilhada, são dois marcos que a gente precisa considerar como divisores de águas, na atual e na versão, vamos dizer assim, forte que tem hoje na nossa sociedade, o direito de família. Acho que ainda temos mais uma pergunta interessante, vamos ouvi-la. Como se define o regime de convivência na guarda compartilhada? Olha, essa é uma situação muito importante também. Como já expliquei, o regime de convivência, ele passou a ser um instrumento super importante para a própria guarda compartilhada, apesar de que com ela não se confunde. É uma diferença, como nós já explicamos. Mas ele passou a ser um instrumento super importante da manutenção da convivência e da possibilidade de que a guarda compartilhada seja exercida com maior efetividade, tudo no maior interesse da criança. Então, tudo o que eu expliquei a respeito do regime de convivência, trouxe para ele e para a guarda compartilhada uma instrumentação muito melhor e uma função muito maior e um resultado mais adequado para a própria guarda compartilhada. Vamos adentrar agora naquilo que, também nesses últimos 10 anos, última década, trouxe para o direito de família uma situação muito, mas muito peculiar, que é a alienação parental. O que se pôde verificar na nossa convivência familiar como um todo, na nossa sociedade, foi uma instrumentação quase imperceptível de alguns dos entes da família, como o pai, ou a mãe, ou até mesmo um parente mais próximo, de traduzir aquela situação que se terminou o casamento com uma enormidade de conflitos, com uma discussão muito grande a respeito de determinadas situações dos bens, ou um casamento que terminou por uma decepção amorosa muito grande, fora os conflitos que se conhecem como um todo, de qualquer relação familiar que podem surgir. Que é uma maneira que, muito sutilmente, um dos entes, entes, eu quero dizer aí, pai, mãe, ou qualquer outro parente próximo, ou que detém algum tipo de ascensão sobre a criança, que busca introduzir na criança uma situação em que ela vai passar a querer, não estar com aquele pai ou mãe, aquele ente, que para ela é muito querido, mas que para a família, vamos dizer assim, de alguém que se sentiu muito decepcionado, ou está em um conflito muito grande porque se divorciou, enfim, passa a usar a criança como instrumento de afastamento do outro, do outro pai. Então, isso foi uma verdadeira situação em que eu costumo dizer que se trata do mal do início do século XXI. As crianças passaram a sofrer com uma certa veemência, com uma certa peculiaridade de maldade, essa introdução na sua vida de que aquele ente que foi o pai ou a mãe que deixou o casamento, que o casamento acabou, que a pessoa sente que é muito sofrimento por causa daquilo e culpa muito o outro, no sentido de que aquilo transformou de uma maneira muito forte o sentimento de ódio, o sentimento de aversão àquele, então, ex-marido ou ex-mulher ou ex-companheiro ou ex-companheira. Nessa situação, passou-se a se verificar em uma grande quantidade, e isso também foi um dos fundamentos pelos quais o Congresso buscou a guarda compartilhada como instrumento de evitar essa situação, que é o da alienação parental. A coisa se transformou em uma situação de tamanha monta que o legislador foi muito preocupado em definir o que seria a alienação parental para poder evitar. Não é comum você encontrar na lei, qualquer lei, conceitos, conceitos do que é um instituto. Você raramente encontra em qualquer dispositivo legal conceituando-se se isso ou aquilo significa A, B ou C. O que a gente encontra na lei, normalmente, é uma previsão de regulamentar determinadas situações, como um todo, todas as leis. Mas aqui a preocupação era tanta que o legislador, ele foi buscar da maneira melhor e introduziu na lei, no seu artigo, primeiro, eu já vou citar exatamente a lei, que é a nossa lei 12.318 de agosto de 2010, ele introduziu o conceito do que seria alienação parental. Tamanha, repito, tamanha era a preocupação do legislador com toda a situação social que vivia, no sentido de que as famílias estavam, todas elas, com risco de sofrer essa alienação parental. Eu jázinho vou ler aqui qual é o conceito, mas eu queria antes trazer mais alguns elementos. Quais são? Então, muitas das vezes, esse sentimento ruim, não vou chamar qual sentimento, não é um sentimento ruim para com o outro que se deixou ou que foi deixado, pós-casamento, com o divórcio decretado, a convivência está definida, às vezes a guarda é compartilhada mesmo, mas se começa a introduzir, se começa a fomentar na cabecinha da criança o que a gente chama de falsas memórias. Tanto que a alienação parental, no seu começo, era chamada de síndrome das falsas memórias. Por quê? Aquele pai ou aquela mãe interessados em prejudicar a imagem do ex-companheiro, do ex-marido, da ex-mulher, para a criança, começava a definir a outra pessoa para a criança. Então, por exemplo, olha, seu pai hoje não vai te ver, você vê como ele é? Outro exemplo, hoje seu pai, por exemplo, sua mãe desistiu de te levar no cinema, você vê como ele é? E começa uma introdução gradativa, diária, isso pode ser feito por qualquer ente, pode ser um avó, pode ser um avô, pode ser uma tia, pode ser um tio, pode até ser alguém que seja apenas guardião da criança, que não seja o pai nem a mãe, mas começa a introduzir que aquele ente querido para a criança, porque a criança, repito, ela não separou do pai nem da mãe, quem separaram foram pai e mãe, divorciaram, passa a introduzir na criança elementos de quebra da imagem, quebra da pessoa em si, como um todo para a criança. E se descobriu que ali a nação parental, ela tem uma condução muito difícil de ser verificada, porque isso acontece entre quatro paredes, isso acontece com a relação do dia a dia, é na hora de dar um banho na criança, é na hora de fazer a comida da criança, é na hora de levar para a escola, é na hora, enfim, nos elementos do dia da convivência, que são esses elementos que eu quero dizer, essas coisas da convivência, aquele parente, pai ou mãe ou outro, passa a utilizar daquele momento para introduzir esse tipo de informação na cabecinha da criança. Isso vai se transformando de tal modo que a criança pode passar a ser o próprio agente da alienação, ela, por que que chama falsas memórias? Exatamente porque a criança passa a ter aquilo como uma memória sua, quer dizer, aquele meu pai, aquela minha mãe, realmente eles são isso, isso e aquilo. Olha, realmente eles são e passa a temer, passa a ter milhões de problemas, a gente começa a observar que as crianças começam a sofrer como se aquilo fosse uma verdade absoluta, e aí a gente precisa fazer um parênteses, pode até ser verdade, mas é a verdade daquele que está sofrido, daquele que acha que o outro é aquilo, que para a criança ele nunca vai achar que o outro é aquilo ou aquilo, que aquela pessoa está falando. A criança tem, para com o pai e para com o amor, um amor incondicional, e a formação dela não pode ser obstruída com esse tipo de informação. E essa informação prejudica mesmo, traz elementos psicológicos terríveis, transforma essas crianças, muitas vezes, em adolescentes altamente problemáticos, adultos prejudicadíssimos com a sua formação, para depois, mais tarde, serem pais, serem mães, casarem, terem convivência, enfim, seja qual for a situação de vida de cada um. Então, a preocupação do legislador foi tão grande, que ele precisou e achou adequado conceituar em lei o que é a alienação parental. Então, vale a pena ler. Diz a lei 2318, de 26 de agosto de 2010, em seu artigo 2º, considera-se ato de alienação parental, olha como é importante, falei agora de vários atos que são possíveis de serem feitos, todos eles já um exemplo de alienação parental. E a lei vem, considera-se ato de alienação parental, a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, como eu já havia falado, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor o que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos como este. Então, olha só, estabelecimento ou à manutenção de vínculos como este entre pai, mãe e filhos. Então, para se chegar ao ponto de o próprio legislador buscar a conceituação, a gente encontra uma situação muito séria. E nós realmente encontrávamos na época uma situação muito séria. Hoje ainda é muito difícil, levando para a prática de um processo judicial, por exemplo, você conseguir demonstrar que aquela criança foi alienada. São, provavelmente, panos de processo. São, provavelmente, processos que vão introduzir na vida cotidiana daquele ex-casal e daquela criança, o Estado. O Estado está buscando, dentro daquela relação familiar, imaginem, ainda que separados, mas dentro daquela relação familiar, que tem a mãe e a criança, o pai e a criança, o que está de errado naquilo. É uma introdução muito séria, é uma questão muito difícil. É preciso ter psicólogos ou profissionais dessa natureza, é muito difícil ter testemunha, é preciso ser feitos laudos, é preciso se avaliar a criança, a criança precisa ser tratada. Tanto que eu defendo sempre a tese, se me permitem colocar a questão como uma tese própria, de que, como a alienação é praticamente impossível de ser curada, uma vez instalada, de fato, e no percorrer do tempo não se fez nada contra a alienação, acaba mesmo um dos entes alienados pela criança, por culpa desse trabalho que o outro ente familiar fez, ela não tem cura. Não há tempo, mesmo nos primórdios, quando se começou a falar da alienação parental, ainda como síndrome das falsas memórias, nos Estados Unidos, a grande dificuldade dos cientistas na época não era, exatamente, definir a possibilidade ou não de cura e como tratar, e se é possível tratar ou não. E há possibilidade de tratar, mas precisa começar o tratamento o mais cedo possível. É preciso que o tratamento alcance a criança o mais cedo possível. Então, muitas vezes, o estender de tempo no processo vai levar a que a criança não tenha mais possibilidade de ser curada, porque se demorar demais, estala-se. Na minha opinião, entendo que até os 10 anos ainda é possível se conseguir trazer de volta a criança à normalidade. Mas, isso é só uma aferição prática, não é uma aferição científica, mas dada a prática que o fórum me traz, as causas me trazem. Mas, a situação, a conclusão, a possibilidade que eu encontrei, foi no sentido de que, quanto mais cedo começar o tratamento da criança, mesmo com o processo, e às vezes você só consegue o tratamento da criança e dos pais, no decorrer de um processo através da pena do juiz, ou seja, o juiz precisa impor o tratamento, o juiz precisa trazer para dentro daquela situação o Estado, através do psicólogo, através de uma terapia, o que for, uma psicanálise, o que for. O importante é que esses instrumentos tenham que passar a ser introduzidos o mais cedo possível naquele ambiente que estão aqueles alienados, o alienante e a criança. Nessa hipótese, a gente conseguiu ver, na prática, bons resultados. Uma vez iniciado cedo, ou em ternidade, o tratamento contra a alienação parental, a gente conseguiu observar que os efeitos conseguem chegar a tempo de curar a criança. Mas, essa lei da alienação parental, ela foi tão, tão profunda, e ela merece alguns comentários que precisam ficar muito delineados. Principalmente, vamos dizer aqui, o que está no artigo 3º da lei 2318 de 2010, a lei da alienação parental. Ali é muito claro em dizer o que está o ato de alienação parental, vejam, bastou um ato, o ato de alienação parental, ferindo. Diz assim, o artigo 3º, a prática de ato de alienação parental fere direito fundamental da criança ou do adolescente, de convivência familiar saudável. Olha como é importante, olha até onde a lei foi. A prática de ato de alienação parental fere direito fundamental de convivência da criança e saudável convivência familiar. Convivência familiar é essa que está instituída pelo artigo 227 da nossa Constituição Federal como direito fundamental. Prejudica, continua a lei, a realização de afeto nas relações com o genitor ou com o grupo familiar. Ainda que introduz mais, mais uma situação que o ato de alienação pode gerar. Não só quanto ao genitor alienação, ao próprio grupo familiar do outro genitor. A alienação não pode ser só o genitor, pode ser o grupo familiar. Tios, avós, primos, enfim, tudo que a criança tem naquela outra, na família do pai, na família da mãe. E continua a lei, a lei dizendo, o artigo 3º, constitui abuso moral, olha que importante isso, constitui abuso moral contra a criança ou adolescente e descumprimento dos deveres inerentes se a autoridade parental ou decorrente de tutela ou guarda. Vejam então, nós chegamos a uma situação em que é tão grave a alienação que o legislador trouxe o que que estaria o ato ferindo. Quer dizer, direito fundamental da criança é de uma convivência familiar saudável. Esse é o direito fundamental. Não é só a convivência familiar, não é uma convivência familiar ruim e ninguém quer. O direito não vai proteger a convivência familiar ruim, vai proteger a convivência familiar saudável. É essa que o Estado quer, é isso que é importante para a nossa sociedade e para a formação da criança. Então, olha que ponto que nós temos na lei a preocupação do legislador. E, evidentemente, quem pratica alienação parental, o juiz vai poder adotar várias medidas, todas elas também descritas em lei e elas são muito interessantes de serem citadas. Estão no parágrafo único do artigo 6º, ou melhor, estão no artigo 6º em seus incisos, são oito incisos da mesma lei, a lei da alienação parental, que é a lei 12.318 de 2010. O artigo 6º volta a conceituar, volta a trazer elementos super importantes, volta a dizer o seguinte, caracterizados atos típicos de alienação parental, ou qualquer conduta que dificulte a convivência da criança ou adolescente com o genitor, em ação autônoma ou incidental, já explico isso, o juiz poderá, cumulativamente ou não, sem prejuízo da decorrente responsabilidade civil ou criminal, vejam bem, e da ampla utilização de instrumentos processuais aptos a inibir ou atenuar seus efeitos, segundo a gravidade do caso. Daqui a pouco eu leio todas elas. Mas o que é importante dizer sobre esse artigo aqui? Imagino eu que não há como negar que caracterizados atos típicos de alienação, todos aqueles que eu cheguei a exemplificar, ainda vou dar o exemplo da lei daqui a pouco, qualquer conduta que dificulte a convivência tem que ser atenuada, tem que ser retirada, tem que ser impedida. E aí o legislador foi muito preciso em traduzir, pelo menos, essas que eu acabei de dizer que existem. Então vamos dizer, primeiro, ele pode, o juiz, em processo autônomo, ação autônoma ou incidental, ou seja, mesmo que não decorrer de um divórcio, mesmo que não decorrer de uma discussão sobre guarda, uma ação sobre guarda, porque o divórcio pode andar em um processo, a ação de guarda pode andar em outro processo, a ação de alimentos com certeza vai andar em outro processo, porque às vezes não se misturam, pode surgir lá a demonstração ou a visualização mínima que seja de atos de alienação. O juiz tem e deve parar o processo, deve, de forma incidental, se já existia ação, buscar e aferir se há ou não alienação parental. Tamanha é a preocupação e foi a preocupação do legislador para com alienação parental. E aí, depois feito isso, seja no processo autônomo, onde ele para e faz tudo isso, seja no processo autônomo de forma incidental, um outro processo só para isso, o juiz vai aferir se existem ou não os atos de alienação e pode, então, aplicar as seguintes sanções, vamos dizer assim. Ciso 1, declarado, artigo 6 da mesma lei, declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador. Advertência já é um tipo de sanção. Ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado. Aquilo que eu havia dito. Sempre é importante considerar que tanto o regime de convivência como a guarda compartilhada vão ajudar até a evitar a prevenção contra a alienação parental. O próprio juiz está trazendo aqui que vai aumentar, a própria lei está trazendo que o juiz pode aumentar a convivência com aquele genitor supostamente alienado para que a alienação vá embora, para que aquela convivência vá exatamente traduzir que aquilo que foi implantado na criança ou aquilo que se pretende implantar na criança sobre outro genitor não é verdade, porque a convivência vai demonstrar uma realidade diferente para a criança. Então, é super importante esse inciso. É o inciso 2 do artigo 6 da mesma lei. Estipular multa ao alienador, ou seja, se continuar praticando o ato de alienação, o juiz vai dizer ou vai impor a cada ato feito uma determinada multa, para ver se não se mexeu no sentimento, no coração daquele alienador, que se mexa no bolso, quem sabe pelo bolso ele pare com esse tipo de atitude, não é? E continua. Determinar acompanhamento psicológico ou biopsicossocial. Também isso tem sido atualmente muito utilizado. Sem esse acompanhamento, sem esse tipo de aferição, não se ajuda a diagnosticar que há a alienação parental, não se ajudaria a praticar a cura, praticar o tratamento e, portanto, são elementos super importantes. Como exemplo desse caso, eu permito trazer um caso, um processo, em que foi necessário, no começo do processo, quando ainda não se tinha essa lei ainda, mas era a maneira pela qual se podia iniciar de imediato um tratamento. Ainda bem que, por força da atuação do Ministério Público e do próprio juiz na época, o pai foi convencido, no caso o alienador era o pai, o pai foi convencido a iniciar o tratamento no meio do processo. Houve um acordo parcial no processo, para que se começasse o tratamento da criança ainda com 5, 6 anos, porque se chegou ao ponto, para se ter uma ideia, nesse caso, de a criança evitar o contato com a mãe. Para se ter uma ideia, na escola, quando a mãe ia buscá-lo, ele fugia da mãe na escola. Para se ter uma ideia, na escola, que era uma escola onde haviam irmãs, era uma escola católica, então haviam irmãs como professoras, e muitas professoras, ele não aceitava o contato do feminino. A professora não podia fazer um carinho nele, a professora não podia dar uma atenção maior para ele, que ele recuava à criança. Então, para se ter uma ideia do nível da alienação parental, quer dizer, alienação parental, que nesse caso, que eu estou contando como exemplo, o pai alienou de tal modo, e a criança ainda tinha 5 para 6 anos, 4, 5, 6 anos, era de tal modo que ele recusava o feminino. Ele não aceitava nada que viesse do feminino, principalmente a mãe. Olha o nível que se chegou. Então, era preciso agir rápido, arrumar um tratamento imediato, como esse que aqui a própria lei hoje define, para que a criança já fosse tratada até que se resolvesse, se o ato de alienação ia encerrar, como é que seriam as penas, se é que ia continuar, se isso não ia... Enfim, e deu certo, deu certo. A criança hoje convive com a mãe, convive adequadamente com a mãe, tem o regime de convivência, a guarda é compartilhada. Quer dizer, a criança passou a aceitar aquele genitor que então para ela era alienado. Não podemos esquecer que, eu disse, a própria criança vira um agente alienador, porque como ela recebe aquilo como falsas memórias, ela passa a agir como aquilo fosse uma verdade. Olha como é sério isso. E isso vai realmente prejudicar a criança em toda a sua formação. Mas continua a lei. Ela ainda diz, determinar a alteração da guarda para a guarda compartilhada ou sua inversão. Aqui era quando se tinha ainda muito guarda única. Hoje tem menos, tem menos. Mas se fixa a guarda compartilhada, em qualquer acordo, qualquer sentença em divórcio, ou em ação de guarda e a inversão. A inversão é importante, porque se não tiver jeito, de tudo que foi feito não se teve resultado, se aquele alienador prejudica o tratamento, não aceita que faça o tratamento, não define a possibilidade daquilo se resolver, é preciso impor então a mudança da guarda. Isso tem feito, a jurisprudência tem feito. E ainda os outros dois últimos, determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente, declarar a suspensão da autoridade parental. Evidentemente, para a criança é super importante. Olha, o meu domicílio é com o pai, vamos supor, o pai alienado. Aí a criança passa a ter uma referência diferente, ela passa a ter o tratamento com aquilo diferente. Se tiver acompanhado do tratamento, melhor. E, por fim, como disse, a suspensão da autoridade parental. No fim, se nada deu resultado, suspende a possibilidade daquele pai ter autoridade sobre o filho, autoridade parental. Ele perde a possibilidade de agir perante aquela criança, com outras tantas medidas que sejam necessárias. Só com isso a gente vai conseguir evitar que a criança passe a ter uma situação de alienação. Mas agora, só para encerrar, um minutinho a mais, eu queria trazer a própria lei da guarda compartilhada para vocês, porque ela mesmo dita, os atos pelos quais ela procurou dizer para nós que seriam de alienação. Então, por exemplo, realizar a campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. É o que nós estávamos dizendo. Dificultar o exercício da autoridade parental. É o que nós estávamos dizendo também. É a situação em que o pai ou a mãe não permite que o outro pai possa exercer. Seu pai não te manda, seu pai não vale nada, seu pai não ouça seu pai, vai por aí. Dificultar o contato da criança com o genitor, dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar. Então, todos esses atos estão a apresentar falsa denúncia contra o genitor, que coisa importante. Ou a voz, mudar o domicílio para local de distância sem justificativa. E aí vão os atos que a lei definiu. Não são exaustivos, eles são apenas exemplificativos, podem haver outros tipos de atos que a lei não defina. Exposto tudo isso, passamos então à pergunta de nossos telespectadores. Qual a influência do genitor alienante na relação de convivência com o genitor alienado? Sim, a influência, ela é o fator primordial para que a alienação possa acontecer. Melhor que não houvesse, não é? Mas a doença, que essa alienação é uma doença, ela é imposta exatamente em virtude dessa influência que o genitor alienante vai praticar com a criança para que o outro genitor seja alienado. E, como eu disse, acaba transformando a própria criança em um agente da alienação. Tanto que, muitas vezes, o alienador, ele sai dessa relação com a criança, ele deixa de fazer atos de alienação, muitas vezes, porque já implantou de tal forma que a criança passa a ser um instrumento forte da alienação. E o interessante dessa pergunta é que, muitas vezes, para poder se diagnosticar, descobrir alienação, não se vai olhar o alienante, é preciso olhar a criança. A criança, nessas situações, muitas vezes, evita o máximo, como eu contei o exemplo da escola, da mãe que ia buscar na escola e a criança fugia para não ir com ela, para não vê-la. Acontece muito da criança simplesmente não querer ir no dia do regime de convivência, no dia que o pai ou a mãe vão buscar, não querem ir de forma alguma. Evitam, gritam, choram. Tem criança que passa mal, tem criança que vomita, tem criança que fica com febre, tem criança que chega a ter sintomas, às vezes, até que a gente não conhece, né? Alergias, enfim, para evitar de ter um encontro com o genitor que estaria alienado. Bem, pessoal, concluindo toda essa nossa primeira aula, a gente tem uma demonstração inequívica de como esses institutos estão ligados no direito de família. Tanto a guarda compartilhada, como o regime de convivência, como a alienação parental. Esse é o mal que a gente evidencia como um que precisa ser banido. E a guarda compartilhada, como o regime de convivência, são instrumentos importantíssimos para que essa alienação não aconteça. E que mesmo após o divórcio, mesmo após toda a separação, mesmo que haja um ex-casal super conflitante entre si, ainda que ainda persistam ações e mais ações na justiça, eles discutindo sobre patrimônio, própria guarda, a forma de convivência, etc. Os três regimes precisam ser cuidados, os três elementos precisam ser super olhados pela jurisprudência, pela doutrina e, por favor, pela psicologia. É muito importante o trabalho da psicologia nesse instrumento como um todo, porque sem eles fica muito difícil diagnosticar, precisa de uma aferição profissional. E uma coisa muito interessante para resumir tudo isso, como que o advogado, que não é o psicólogo, consegue observar, consegue definir o que está acontecendo aqui, para você poder ajuizar a ação. Como é que o advogado é o primeiro a ter o contato com isso, não é o juiz. Então, o advogado, nem o promotor, o advogado precisa ter um certo preparo, ter noção do que se trata, ter noção desses regimes, tanto de convivência como de guarda compartilhada, para ver se naquele cliente não tem na fala dele, na introdução da história que ele está trazendo, ou ele está alienando, ou ele é alienado e a criança, com certeza, já está com um problema sério. Portanto, é muito importante a formação do advogado para essa área também, como, imagino eu, até o próprio promotor e até o próprio juiz, precisam ser realmente especializados. terem a noção do que é o problema. E esses três regimes, repito, guarda compartilhada, regime de convivência e alienação parental, precisam ser olhados como um todo, para cuidar do direito maior, que é o de convivência familiar saudável, que é o previsto na nossa Constituição, no artigo 227. Muito obrigado. Ficou com dúvidas sobre a matéria? Então mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br E você também pode estudar pelo nosso canal na internet, tvjustiça.jus.br E aí 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 E aí